A conversa de hoje é com Sonali Vasconcelos. Sonali é professora de geografia e está aqui hoje para conversar com a gente sobre um tema muito importante, já que a virada aí é para agosto. A doença atinge mais de 2 milhões de pessoas no mundo todo. Na Paraíba são mais de 300 pessoas que têm a doença, que têm a esclerose múltipla. No Brasil, as organizações estimam que mais de 35 mil pessoas têm a esclerose múltipla. E a gente já começa tratando das brincadeiras, das brincadeiras que muitas pessoas fazem, não é, Sonali? Ah, esclerosado. Sonali, por que ainda as pessoas tratam assim essa doença, que é tão grave, né? Bom, isso está relacionado à ignorância das pessoas que não têm compreensão do que seja esclerose múltipla. A maioria da população não sabe, assim como eu não sabia quando tive diagnóstico. Muita gente relaciona a velhice, esclerose, esclerosado, né? Mas esclerose múltipla recebe esse nome porque é uma doença que atinge os neurônios, né? A bainha de mielina que recobre os neurônios. E quando ela atinge, né, que é os anticorpos lutando, destruindo a bainha de mielina, ela deixa cicatrizes, que são as escleroses, né? E múltiplas porque como é uma doença ligada ao sistema nervoso central, ela pode atingir qualquer parte do corpo, né? Ela pode atingir a visão, a audição, a fala, os movimentos, a coordenação motora e por aí vai. Sonali, como é que foi para você a descoberta? Na verdade, as doenças sempre apresentam alguns sintomas. Para você, como é que você viu que tinha algo de diferente? Nossa, o diagnóstico sempre é muito difícil, esclerose múltipla para qualquer pessoa. Bom, eu não imaginava que fosse esclerose múltipla, né? Eu comecei a sentir os sintomas em março de 2017. Os principais sintomas eu senti que é a fadiga. Fadiga é um cansaço, aí todo mundo fala, ah, eu também tenho fadiga. Rapaz, tem não, viu? Fadiga é um cansaço extremo e incontrolável, que você não tem forças mesmo. Então, esse foi o primeiro sintoma que eu comecei a sentir e ele foi se agravando e foram aparecendo outros sintomas da esclerose. Como eu trabalho com a fala, eu sou professora, professora, então eu sentia a fala travando e era frequentemente. Então, a fadiga, a fala, outro sintoma clássico que eu sentia é a incontinência urinária. Você pensou que era até anemia, né? Então, antes, no comecinho, quando só era a fadiga que me atingia, então eu era uma pessoa com vida ativa, professora, fazia academia, então eu comecei a perceber que eu não estava com a energia e a disposição de fazer academia e dar conta do trabalho. Então, foi um alerta isso. Então, quando foram aparecendo os outros sintomas, aí que eu falei, não, tenho que procurar um neuro. Está atingindo a minha fala, só pode ser neurológico. E aí foi que começou a minha busca para saber o que é que eu tinha. Então, não sabia o que era a esclerose múltipla mesmo. E como é que foi o diagnóstico para você encarar tão novo um diagnóstico desse? Então, como a maioria das pessoas, choro, choro livre, como diz, né? A gente fica meio desesperada até porque não conhece a doença. Por isso que é tão importante esse mês de agosto de conscientização da doença. Porque, como a gente não conhece, a gente tem aquele susto, acha que vai ficar de cadeira de roda, que não vai sair, que não vai ter vida, que vai se aposentar. Algumas pessoas realmente ficam limitadas e chegam a se aposentar e tudo mais. Mas a maioria das pessoas tem vida normal, com suas limitações, respeitando essa questão da fadiga, o movimento da perna, do braço, alguma coisa, fala e por aí vai. Mas, assim, o diagnóstico sempre é muito difícil, sabe? Porque a gente não tem conhecimento. Então, a gente acha que vai ficar a pior na cama, na cadeira de roda, por aí vai. Existe a associação paraibana de pessoas com esclerose, inclusive você faz parte. Hoje, quais são os principais desafios das pessoas que têm a doença? Então, é importante você falar, porque eu acabei esquecendo, a APBEN, que é a Associação Paraibana de Esclerose Múltipla, foi fundamental para mim nesse momento diagnóstico. Porque, como é um diagnóstico difícil, então eu caí no choro e tudo mais. Fiquei desesperada, porque a gente usa medicamentos que são meio difíceis, chatos de conviver com ele, medicamentos injetáveis, medicamentos que têm reações adversas, têm reações, então até seu organismo se acostumar é muito difícil. E a APBEN foi fundamental para mim dizer assim, calma garota, você vai ter vida normal, você vai conseguir ir, calma. Então, a APBEN tem esse papel de acompanhar os pacientes que são diagnosticados, de dar aquele apoio, até porque a doença afeta muito o psicológico das pessoas, não é só físico, você fica depressivo quando você não dá conta das suas coisas. Então, muita gente tem depressão com esclerose múltipla, que é um dos efeitos adversos até dos remédios, inclusive, de alguns remédios e algumas medicações. Até pela limitação mesmo, você acaba ficando deprimido. E a APBEN tem esse papel de conscientizar a população e acompanhar os pacientes, orientando sobre a medicação, sobre o centro de referência em esclerose múltipla, que a gente tem todo o acompanhamento. Aliás, João Pessoa é destaque em esclerose múltipla, como um estado que dá subsídios, que faz todo o acompanhamento. A gente tem o centro de referência em esclerose múltipla, localizado atualmente na FUNAD, e ele foi registrado no período do governo Ricardo Coutinho e tudo mais. Então, lá no centro, a gente recebe a medicação, a gente tem acompanhamento neurológico, a gente tem acompanhamento fisioterapêutico, a gente tem acompanhamento psicológico, recebe a medicação lá, que antes era no SEDMEX, que é o Centro Geral de Distribuição do Estado. Então, tem todo um apoio que muitos estados não têm, essa facilidade. Como é que é o tratamento? A gente conversava antes e você tinha destacado que são medicações bastante caras e que o SUS, inclusive, ele entrega essas medicações, né? Então, as pessoas têm um tratamento, de certa forma, gratuito, medicações que chegam a custar mais de mil reais, né, em sonado. As medicações são medicações conhecidas como medicações de alto custo, né? A medicação que eu tomo, que é o Interferon, o Rebif 44, ele custa em torno de uma caixa, que dura um mês, são 12 seringas, em torno de 15 mil reais. Então, são medicamentos de alto custo. E o Estado, ele, né, o governo do Estado, o poder público, ele custeia todo o tratamento, sim, da esclerose múltipla, quando é diagnosticado, confirmado. O diagnóstico da esclerose múltipla, ele demora, ele tem, demora muito. O meu diagnóstico foi rápido, foi dois meses, como eu tinha te dito. Mas ele demora muito, porque para ser confirmado, tem que excluir todas as outras doenças possíveis. Então, é um diagnóstico difícil, inclusive, tem uns exames que nem aqui faz, só em Recife. E qual é a dica que você deixa para as pessoas, já que o seu exemplo pode ajudar muitas delas, né? É importante a conscientização, é importante as pessoas respeitarem, porque muita gente é a falar, ela não tem nada, porque está invisível, né, a deficiência dela, a sequela dela. Então, muitas vezes as pessoas, ah, fadiga, ou então, você vê a pessoa na faixa deficiente físico, na vaga reservada, e você não compreende. Então, compreender a esclerose múltipla é importante por causa disso. Para os pacientes, né, eu deixo a dica de você sempre pensar positivo, porque isso é fundamental. Continuar o mais próximo possível do que você tinha da vida anterior. Fazer atividades físicas, não abandonar atividade física é um... E continuar sempre com o seu tratamento, com o seu médico neurologista. Durante todo o mês também, várias atividades, né, isso, Sonali, estarão sendo realizadas na Paraíba para promover e esclarecer a sociedade acerca dessa doença. Conta um pouco para a gente, Sonali, como é que vai ser essas atividades, como serão? Todo mês de agosto, né, todo ano, a gente planeja e conversa sobre como passear por esse mês discutindo, conscientizando a população. Então, a gente sempre está postando na internet, sempre tem eventos com os neurologistas, né, que são os neurologistas especialistas em esclerose múltipla. E todo ano acontece um evento chamado Pedale por uma Causa, né, Esse evento, ele é a nível nacional, organizado pela Associação Nacional, né, a AME. E todas as outras associações, assim como a PIBEM dos Estados, aderem ao movimento. Então, é um movimento que esse ano vai acontecer dia 1 de setembro, aqui no João Pessoa, né, E eu convido todos a se inscreverem na página da internet. Só é procurar lá Pedale por uma Causa 2019, né, se inscrever e participar. Que é o momento que a gente divulga, que a gente sai nas ruas pedalando, né, Tem muitos movimentos de ciclista que aderem e já perguntam, E aí, vai ter o Pedale? Vai ter o Pedale esse ano também, dia 1 de setembro. E é gratuito, as pessoas podem se inscreverem? Sim, sim, é gratuito. Qual é o percurso, Sonali? A gente sai ali do final do Cabo Branco, ali perto da Fundação, né, José Américo, E vai até o Mag Shopping. Maravilha. Passando pelas ruas do Cabo Branco, Tambaú, conscientizando a população, Entregando panfleto, tirando dúvidas. Muita gente para a gente e pergunta o que é isso, como é que acontece e tudo mais. Sonali, o portal Clique PB agradece a sua participação. Os seus esclarecimentos que vai ajudar tanta gente. Ah, obrigada.